Olá, pessoal! Mais um vídeo para quem gosta de economizar dinheiro que nem eu e é louco por ofertas e promoções. Dessa vez eu encontrei preços e produtos baratos nas lojas americanas, que está lotado de promoções e cupons. Acompanhe o vídeo até o final para não perder nenhum desconto e quem sabe aquele produto que você está procurando está aqui agora nesse vídeo. Então, vamos para o vídeo, mas antes, você já sabe, deixa um joinha e se inscreve aqui no canal para me ajudar e para a gente crescer juntos mais e mais e para eu me sentir estimulado a procurar mais produtos em oferta. Lembrando que eu sempre leio todos os comentários aqui dos vídeos, então não esquece de comentar logo aqui agora qual é a oferta, qual é o produto que vocês estão procurando e querem que eu traga aqui nos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Agora vamos ver as ofertas. Bom, pessoal, a gente começa com essa lave-seca da Midea, branca, com capacidade de 10,2 kg, sistema inverter e tambor 4D. O tambor tem várias proeminências ali que facilita na lavagem de roupa, com porta preta. A vista tá saindo por R$ 3.229,05 ou por R$ 3.399,00 se pagar a prazo, e aí pode ser em até 8x de R$ 424,87. Tênis feminino casual, cano alto, Renew Star Fit, tá por R$ 53,90 à vista. Kit vela cronograma capilar, fios perfeitos, são três produtos. Na verdade, são três máscaras, uma para fazer a reparação, outro para intensificar o brilho e outro para fazer a nutrição profunda. A vista tá saindo por R$ 245,91. A prazo, vai para R$ 299,90, mas pode pagar em até 6 parcelas de R$ 49,98. Perfume Carolina Herrera Good Girl Feminino Eau de Parfum, com 30 ml. Tá saindo por R$ 310,79 à vista. Ou parcelando, vai para R$ 379,00, mas pode ser em até 7 parcelas de R$ 54,14. Secador de cabelos Filco Pink, com cabo giratório. O código do modelo é PH3700, tem 2.000 watts de potência. Tá por R$ 119,90 e esse valor pode ser parcelado em até duas vezes, de R$ 59,99. Batedeira 4 Velocidades, de 5 litros, vem com duas tigelas. É Mix Art Titânio, da Classic Home, tem 500 watts de potência. Tá custando R$ 199,99 e esse valor pode ser parcelado em até oito parcelas, de R$ 24,99. Conjunto de panelas Tramontina Paris antiaderente, tem sete peças, na cor vermelha. A vista tá saindo por R$ 404,97. Se quiser parcelar, o valor vai para R$ 460,20. E aí pode pagar em até oito, de R$ 57,52. Smartphone Samsung Galaxy S20 FE, já pega 5G, com câmera tripla, na cor violeta. Mas lá no site, esse modelo está com outras cores, também por esse valor. A vista tá saindo por R$ 1.999, ou se quiser parcelar, vai para R$ 2.221,11. E aí pode pagar em até oito parcelas, de R$ 277,60. Agora atenção pessoal, porque eu sei que você tá curtindo todas as ofertas aqui das lojas americanas, mas eu tenho que lembrar para você, não esquecer de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever no canal, pois todo dia eu saio a caça de promoções e de descontos e posto aqui no canal, ok? Se inscreve, fica de olho e deixa seu like aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que tá procurando aquele desconto, aquele produto especial. Então manda esse vídeo para ela, para ela encontrar também as promoções, ok? Agora vamos continuar vendo as ofertas. Panela de pressão negro, é terna polida, com 6 litros de capacidade. Tá por R$ 208,99 à vista, ou por R$ 237,49 saindo parcelado. E aí pode parcelar em até oito, de R$ 29,70. Marmita elétrica automática portátil com divisória, aquecimento de até 40 watts. A vista tá por R$ 70,02. Se quiser parcelar, o valor vai para R$ 77,80. E aí pode pagar em até três, de R$ 25,93. Atenção porque só vem uma marmita por esse preço de R$ 70,02, tá? Não vem aquele tudo ali, que apareceu na foto anterior. Geladeira refrigerador Brastemp Frost Free, modelo BR-M44, com capacidade de 375 litros. Tá por R$ 2.654,10 à vista, ou por R$ 2.949, se quiser parcelar. Podendo ser em até oito, de R$ 268,60. Tá chegando o dia das crianças e a gente tem oferta para criançada. Patinete infantil, três rodas com base, escuta, roda flexível. O modelo é o BV-0010. A vista tá saindo por R$ 149,51. A prazo vai para R$ 169,90, mas pode ser em até dez parcelas iguais, de R$ 16,99. Geladeira Electrolux, modelo TF39, ela é Frost Free, tem duas portas, capacidade de 310 litros. A vista tá saindo por R$ 2.502,81. Parcelado, vai para R$ 2.780,90, podendo pagar em até oito, de R$ 347,61. Cozinha compacta suspensa, com sete portas e duas gavetas, Juliette Carvalho Rústico Chumbo. No Pix, se pagar por Pix, sai por R$ 357,84. Se quiser parcelar, vai para R$ 426,00, e aí pode ser em até oito, de R$ 53,25. Mais oferta para o dia das crianças, nós temos aqui a boneca Bebê Reborn, loira linda, da Caidora Brinquidos. A vista tá saindo por R$ 115,92. Parcelando, sai por R$ 144,90, e aí pode pagar em até dez parcelas de R$ 14,49. Aí ao lado, tem os itens que acompanham essa boneca, né? É uma boneca real Reborn, vai com uma roupinha, uma chupeta magnética, uma mini mamadeira, um par de lacinho de cabelo, uma fralda descartável, uma certidão de nascimento do bebê e um jogo de panelinhas. Sofá, três lugares, retrátil e reclinável. Também é cama em box compact, 1,80m, Velosoft Café. Tá por R$ 899,90, podendo pagar este valor em até oito parcelas de R$ 112,48. Kit duas poltronas decorativas San Diego. Serve tanto para a sala como também para a recepção, em Corino. A vista tá por R$ 351,91. Parcelando, sai por R$ 399,90, podendo ser em até oito, de R$ 49,98. Organizador rack de cozinha, multiuso, ajustável branco. Ele é ajustável porque as prateleiras ali, elas correm, vão para um lado e para o outro. A vista tá saindo por R$ 35,94. Parcelado, sai por R$ 40,85, podendo pagar em até duas parcelas de R$ 20,42. Veja na imagem que ele pode ser colocado até mesmo embaixo da pia ali, porque, como eu falei, as prateleiras são de correr. Então, você consegue adaptar ali o cano da pia para ficar organizado aí junto com o organizador. Bem legal esse produto. Cama Box Casal, mais colchão de molas, Anjos Classic Super Lastic. A vista tá saindo por R$ 960,32. Parcelando em até oito vezes, de R$ 141,22, o valor vai para R$ 1.129,79. Fogão de piso com acendimento manual Star Clean, quatro bocas da Itatiaia. A vista tá saindo por R$ 499,99 ou por R$ 624,99 se for a prazo. E aí pode pagar em até seis, de R$ 104,16. Jogo de cama lençol, quatro peças Queen, com elástico estampado da BF Colchões. Olha só o que acompanha no kit. Tem um lençol de cima, e aí tem a medida ao lado, um lençol com elástico e duas fronhas. A vista tá saindo por R$ 87,91. Parcelado, ele vai para R$ 99,90, podendo pagar em até cinco, de R$ 19,98. No site, vocês encontram também outras estampas, como essas daí que estão aparecendo nas imagens. Todas estão pelo mesmo preço, de R$ 87,91 à vista. Smartphone LG K41S tem 32 GB de espaço, 4G, Wi-Fi e tela de 6,5 polegadas, além de uma câmera quádrupla. A vista tá saindo por R$ 799,00. Parcelando, ele vai para R$ 840,00 e pode pagar em até cinco, de R$ 168,00. Fogão Atlas Monaco Top Glass, com cinco bocas, tem mesa de vidro, preto e ebivolt. Ou seja, pode comprar de qualquer região do Brasil, porque ele não tem problema com voltagem. Funciona em qualquer voltagem do país. A vista tá saindo por R$ 1.196,05. Parcelando, ele vai para R$ 1.259,00, podendo ser em até oito parcelas, de R$ 157,37. Fritadeira sem óleo Airfryer da Midea, modelo FRA32. Ela tem 3,5 litros de capacidade, na cor branca. O valor único, de R$ 299,00, um bom preço, inclusive, para essa capacidade aqui de Airfryer, podendo pagar esse valor em até oito, de R$ 37,37. Ventilador de mesa com 30 centímetros, da Mondia, o modelo VSB30B. Super Power na cor preta, tá por R$ 89,99. Esse valor é único, também no cartão de crédito, por R$ 89,99, portanto, não parcela esse valor. Smart TV Cristal 50 polegadas Ultra HD da Samsung, e ela é 4K. Aí vocês têm um código do modelo, caso queiram encontrar o produto na loja ou no site. Ela tem visual livre de cabos, e tem Alexa Beauty. A vista tá saindo por R$ 2.544,05, ou por R$ 2.699,99, se pagar parcelado. E pode ser em até oito parcelas, de R$ 337,49. Armário de cozinha completa Li Atacama Grafite, em MDP. A vista tá saindo por R$ 269,00. Parcelado, vai pra R$ 298,89, podendo pagar em até cinco, de R$ 59,77. Nas ilustrações, vocês têm as medidas, e também como o produto é dividido por dentro. Conjunto sala de jantar, mesa com 120 centímetros, ou seja, 1,20 metro. O tampo é em MDF, vem com quatro cadeiras acolchoadas, da Zurikasa. Tá saindo por R$ 859,14, podendo pagar esse valor em até oito, de R$ 107,39. Aí vocês podem conferir as medidas, e também algumas outras características, como por exemplo, o peso, que cada peça suporta. Bom pessoal, esse foi mais um Top Ofertas que eu encontrei nas lojas americanas. Mas aproveita e assiste aos outros vídeos aqui do canal, que as ofertas ainda podem estar valendo, como eu sempre falo. Então, aproveita e confere todos os vídeos aqui, que já estão postados no canal. Eu espero muito vocês nos próximos vídeos. Não esquece de comentar quais são os produtos que vocês querem que eu procure. E, grande abraço, até o próximo. Tchau! Tchau!